Eita, Glória! Vou fazer o que aconteceu, né? Tava parado no acostamento Fazendo tudo pra não correr risco Eu não queria dar carona pro amor Mas a paixão me pegou de jeito Nocauteou a porta do meu peito Num forte acidente de amor Vai aí um coração apaixonado Se queimando nessa chama do amor Vou deixar rolar o sentimento Ai meu Deus, o amor entrou em mim Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande É maior que eu Eu vi você pelo retrovisor E pisei fundo no acelerador Acabei entrando na estrada do amor Eu não queria essa paixão agora Tava com medo de sair ferido Mesmo olhando a placa de perigo Ai meu Deus Mas vai aí um coração apaixonado Se queimando nessa chama do amor Vou deixar rolar o sentimento Ai meu Deus, o amor entrou em mim Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande É maior que eu Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece e não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu Nem acredita, hein? Vai, vai! Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece e não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu Acaba Senão ela quer repetir o coro Gente, não é muito linda essa música? Maravilhosa, eu cantaria Vamos lá então Acontece que eu não vivo sem amor Acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar Acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande E é maior que eu Ui!